Fala pessoal, hoje eu tô aqui no Nossa Honra, é claro, não botava ainda E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo, hoje eu vou fazer então o tal esperado cover up que eu falei lá no meu canal, tá bom? Você que não conhece meu canal, vai lá Rafael Ribeiro se inscreve nesse canal aqui, tá ok? Então eu vou tampar aquela tatuagem vou fazer isso aqui pra gente poder dar andamento a um fechamento que futuramente Paulo César vai fazer, não vai? Então, tá aí ó, esse é o problema, então vamos resolver Tchau 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 You don't know how to act Maybe you should relax Maybe you should relapse Just kidding Stop, 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 stop Woo Woo Stop, 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 stop Tchau, 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 tchau E aí 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 E aí